Bom dia, hoje eu vou tá fazendo aqui essa florzinha aqui pra aplique. Tô aprendendo, tentando fazer uma coisinha, ainda não vou falar o que é, aí já fiz essa daqui, só pra mostrar, mas eu vou continuar, é, isso daqui não vai ver direitinho, por quanto que ela é clarinha, ó, mas o meiozinho tá verdinho, e o outro é um salmãozinho, aí fiz essa também, o meio amarelinho, essa daqui mesclada, e a outra também mesclada, é, essa é o meio vermelho, fizinho aqui, põe meu dedo em cima, o outro aqui, aí eu venho pra cá, puxo pra cima, faço a primeira correntinha, espero que tenha data, porque é pra gravar com um celular aqui na minha frente, e as mãos lá na frente fica meio difícil, eu já tentei colocar de lado, só que daí não dá pra vocês ver, mas eu vou tentar fazer de dois jeitos, no final eu vou precisar da linha, mas não desse tamanho, então eu vou diminuir, pra não instruir, aqui, vou subir dois, duas correntinhas, correntinha, a primeira já ficou como primeiro, então três, três correntinhas, aí eu ajeito aqui, aqui eu vou fechar um pouquinho, pra mim trabalhar direito, então vamos lá, vou seguir aqui, aqui, um ponto alto duplo, eu vou fazer desse, assim, tipo essa florzinha no meio aqui, certo? se eu quiser, se eu quiser ela só encher o meio redondo, pode, mas eu achei mais bonitinho assim, vai a gosto de cada um, pego aqui, já tá dado um laçado, eu laço de novo, ó, ficou três, venho aqui, aí pego aqui, ó, vou, puxo um, ainda fico com três, espero que a câmera esteja focada, mas depois eu pego e faço com outra linha pra ficar bem visível, eu pego aqui de novo, eu não vou, normalmente puxa-se tudo e fecha, né? não, pego de novo, venho aqui, puxo de novo, ó, ajeitei, tá, as três, deixa eu ver se a câmera foca, aí, agora sim, eu pego e puxo todas, ó, laço todas, e fica assim, aí dou um pontinho, aí, esse pontinho é de arremate, certo? Então, vai, é, mas eu vou contar com ele, então, já foi um, dois, opa, dois, três, quatro, eu boto quatro, porque, dependendo do, é, do ponto de cada um, é, o meu ponto, ele não é, aquele ponto bem espaçado, ele é um pouco, eu deixo ele um pouco meio, meio durinho, vamos dizer assim, então, tem vezes que, dependendo, é, pra ficar desse jeito, esse espaçozinho aqui, e não ficar, ela, muito fechada demais, e vai ficar feia, então, por isso que eu faço esses pontinhos, mas, mas, na frente, vocês vão me entender, aí, eu pego aqui, novamente, do mesmo jeitinho, sempre o início, eu vou fazer desse jeito, ó, tá, vou fazer de novo, de novo, a primeira laçada na agulha, três, aí, vamos deixar, mais ou menos, a altura do outro que está, certo? Puxo, ficou com três lacinhos, venho de novo, aí, agora, eu pego e fecho, todos de uma vez, ó, um, dois, três, quatro, aí, eu vou fazer, é, cinco desse jeito, eu vou fazer aqui, e, antes de eu estar fechando, eu volto com vocês, porque, senão, o vídeo vai ficar muito longo, volto já, já, aí, já vi aqui, as minhas cinco, aí, é só, puxar, esta linha, ó, pra fechar, já vi aqui, as minhas quatro, e aqui é fechar, normalmente, aqui, naquele primeiro pontinho, acho que eu arrochei demais, mas, não tem nada, não, aqui, ó, aqui, eu venho, faço um, um ponto baixíssimo, aí, eu caminho pra cá, um ponto, ó, aí, vai ficar assim, assim, a câmera focou direitinho, se você quiser, mudar, a cor da linha, que nem eu, que nem eu fiz aqui nos inícios, eu mudei, não, aí, pode tá mudando, aí, só arrematar aqui, eu vou arrematar, é, pra vocês verem, e já vai, deixando aí, seu like, se inscrevendo, ativando, acendendo notificações, compartilha aí, pra me ajudar, a chegar ao meu primeiro, é, mil, certo? aí, conforme você vai fazendo, você vai arrematando, se não, você pode jogar aqui, pra, pra trás, prender aqui, entre os outros pontos, eu vou só, por enquanto, eu vou prender por aqui, depois eu arremato tudo, é, esse daqui também, bom, se você quiser, deixar mais frouxinho, aqui no meio, você pode, é, como você também pode, tá, arroxando aqui, que nem eu fiz, certo? Eu vou só dar um nozinho aqui, e já, já volto, eu já arrematei aqui, tá assim, aí, essas, essas correntinhas, aqui, que eu, que a gente deixou, vamos trabalhar nelas, aqui, ó, certo? então, vamos lá, é, eu vou tá fazendo com, essa mesclada, não vou fazer com essa, é, ignora aí o barulho, por aí, mas é assim, eu vou fazer com, essa, eu acho que vai ficar bonita, pôr, isso vai dar aqui pra cá, é, eu preciso fazer, acho que no mínimo, é, umas 15 florzinhas dessa, certo? mas eu vou tá mostrando aqui a vocês, é, só preparar aqui a linha, e volto já, é, eu já, já peguei ela aqui em cima, aí eu venho, pra cá, é, faço um, um pontinho, e agora vamos dar início, a, fazer essa daqui, assim, então, você pode tá fazendo ela todinha assim, redondinha, com um bicudo assim, é, tanto faz, então, vamos lá, aqui, vou subir, mais duas, daqui, já conto como uma, aí, aqui, eu vou fazer no ponto, pontos altos, é, você também pode tá fazendo pontos baixos, tentar fazer aqui, vou deixar aqui com, com essa correntinha, aí você pode tá fazendo, opa, fazendo assim, fica a critério de cada um, é, mas acho que eu vou fazer assim, certo, e eu falando aqui com vocês, esquecendo de contar, mas, não, tem problema, certo, ajeitar aqui, tá aqui, daqui onde eu comecei, eu vou contar como, um, dois, três, quatro, cinco, e, vou fazer, um sexto ponto, certo, pra ficar, bonitinha, ela não vai ficar, ela não vai ficar, tipo, assim não, porque aqui é ponto baixo, esse daqui é ponto alto, muito embora que eu fiz o ponto alto bem, pequenininho, certo, aí, como é que eu faço, aqui, geralmente, eu faço um, um pontinho, e, venho aqui embaixo, faço um ponto baixíssimo, e fica redondinho, aí, eu pego, pulo pra cá, você pode pular pra cá, como você pode tá fazendo um pontinho aqui, mas, eu vou pular logo pra cá, faço um pontinho, mostrar a vocês, ó, não sei se a câmera está focando, me desculpa, agora foi, esse daqui, quando eu passar a termolina, isso aqui vai ficar durinho, então, não tem problema, eu já arrematei, aí vai ficar desse jeito, ó, vou fazer de novo, certo, aí, faço só mais uma correntinha, e faço aqui, como eu fiz aqui, aqui, quando eu comecei, eu conto como um, um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, certo? dois, três, quatro, cinco, Seis...